Visão Técnica Mas as cotações não estavam atualizadas A gente teve que parar o segundo bloco na metade do caminho Hoje é 19 de fevereiro de 2016 Sexta-feira, Eduardo Matsura da Equipe Trader No primeiro bloco Explicou como é que funciona as nuvens de Timoco E fez uma análise bem bacana mostrando o Ibovespa Contou um pouquinho da história dele E agora nesse segundo bloco A gente vai analisar os papéis mais pedidos Com a hashtag Visão Técnica no Facebook E também as Blue Chips E o dólar A gente vai ter que analisar o dólar de novo Que no primeiro bloco a gente analisou No segundo bloco a gente analisou Mas as cotações não estavam atualizadas A gente já descartou o vídeo E agora O programa ao vivo é assim mesmo, né Matsura? A gente pede desculpa Primeira vez você aqui Já achando que As nuvens de Timoco balançando tudo aqui Agora já está tudo certo as cotações Vamos voltar para a análise de dólar O dólar estava certo É, então, como o vídeo foi embora A gente vai ter que refazer Não, então o dólar aqui no diário Ele está lateral Então vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos Para ver se tem alguma oportunidade Então nos 60 minutos O dólar acabou aqui, né? Recentemente rompendo aqui acima da nuvem Então está com o VES autista Corrigiu até a nuvem E no pregão de hoje Ele voltou Deu uma pequena correção de novo Até aqui o suporte Dessa média E aqui pode acontecer duas coisas Ele pode retomar alta Nesse caso seria importante Ele fechar acima dessa média mais curta A média de 9 E nos próximos pregões Aqui nas próximas horas O gráfico horário Se ele não se afastar da nuvem Tem grande chance de romper Porque a nuvem vai ficando até menos estreita Mais estreita É, a área de equilíbrio é frágil aqui Então ele pode voltar a cair Legal, então fica atento a dólar Que pode abrir uma operação de venda Caso perca a força na semana que vem Bom, então vamos partir agora Para a ação da Petrobras Que agora o gráfico está atualizado Porque no último vídeo A gente estava vendo a Petrobras a R$6 Que saudade da Petrobras a R$6,50 Agora a Petrobras está lá tão perto dos 4 Exatamente Bom, o cenário continua o mesmo Porque a gente viu no vídeo descartado Que ela estava abaixo das nuvens de Timoclo no diário Então não tem muito o que fazer Mas e no gráfico de 60 minutos? Vamos olhar no 60 Aqui ele está meio de lado Já começa a mostrar um fortalecimento Então aqui no 60 também Acho que está muito perigoso Aqui operar a Petro Porque ele está aqui Vamos dizer, muito próximo aqui Da nuvem Que às vezes é suporte Às vezes é resistência Então está muito indefinido É, como... Me corrija se estiver errado Você falou que o Timoclo é um indicador de tendência Com o papel andando de lado Fica muito difícil usar o Timoclo para operar Não, e o bacana é que o Timoclo Ele te dá... Sinaliza quando o mercado está de lado Quando você deve ficar fora O mais correto é ficar fora Tá Vamos ver a Vale? É, vamos já para a Vale então Petrobras É, Petrobras Não tem muito o que fazer mesmo Só no day trade Sim E vamos então dar uma olhada em Vale 5 Vale 5 que nos últimos 30 dias subiu muito forte Mostrando uma boa recuperação Talvez o Timoclo já deve estar mostrando uma sinalização mais legal para ela Deixa eu mostrar a Vale no diário primeiro Então no diário Ela ainda, vamos dizer No conceito de quem segue tendência A tendência é de baixo ainda Está baixo aqui da nuvem E essa aproximação aqui da nuvem Ela geralmente dá uma indicação que pode haver aqui uma reação vendedora Legal Bom, então já ficar de olho em Vale que pode ficar interessante para a venda É, precisa ver se isso vai ocorrer No 60 Um tempo abaixo A Vale ainda está positiva Aqui a média A média curta está abaixo da média longa Então já é um sinal Já não é um sinal muito positivo Tá certo? É que não que eu torça contra a Vale, Matissora Mas é que o Visão Técnica tem um ano e meio mais ou menos de existência E desde que o programa nasceu Quase, se for fazer um track record dos trades que deram certo Com certeza foi venda de Vale Foi o papel que os analistas quando vieram aqui mais acertaram Inclusive quando davam compra Raramente acertavam O último acho que foi o Wagner Caetano Deu uma compra em Vale que deu certo Mas de resto Tem dado muito mais alegria operando na venda do que na compra Desde 2014 Mas aqui no curto prazo, no swing Ele teria Aqui no meu caso Aqui no último gol Que teria que romper Sim, claro Tem que perder essa nuvem A nuvem que é a principal área de suporte Para apostar numa venda Legal Bom, mas já é um papel Que está com uma cara melhor que a Vale para operar Sim Legal Bom, vamos partir para os bancos Melhor que a Petro É, melhor que a Petro Desculpa Vamos partir para os bancos Começar com a dupla privada Itaú e Bradesco Ah, esse é o de 60, né? É, vamos pegar o diário Começar com o gráfico diário de Itaú É Bom, os bancos também No diário estão abaixo da nuvem Há uma indicação aqui de uma reação A média curta aqui Apesar de estar abaixo da nuvem Essas médias mais curtas Dão uma indicação de reação compradora Mas a aproximação aqui Dessa área de equilíbrio Limita essa alta Eu acredito que nos próximos pregões aqui Vai haver ainda uma reação vendedora É, está com uma cara parecida com a Vale, né? É, mas pode ter oportunidade ainda no 60 Vamos dar uma olhada aqui Mais no curto prazo É, no 60 Ele tem ainda um viés positivo De um modo geral Ele vem operando acima da nuvem Mas aqui a nuvem Essa área de suporte é muito frágil também Então é uma operação de alto risco aí É, embora no curto prazo Ele tenha respeitado a nuvem, né? Talvez comprar agora não seja Não seja tão atraente Está um pouco perigoso É, além do mais Vamos dizer assim Todo o movimento que ele tem feito aqui pra cima É muito limitado, né? A gente observa aí Esse padrão, né? Até porque a média curta Ela está bem distante da longa ainda Então muita gente quando ele cruza Já está, vamos dizer, um pouco esticado já Aí ele corrige de novo Entendi Bom, então Itaú Ficar mais Vamos dizer Tendencioso a uma operação de venda Caso ele respeite As nuvens no gráfico diário, né? É Beleza Vamos então pra Bradesco É, o Bradesco já começou É, o Bradesco já está testando aqui a nuvem A principal área de resistência Das outras vezes em que ele testou Acabou voltando Agora ele fez aqui um longo momento de baixa Corrigiu aqui até a nuvem Então vamos ver aqui, né? Acho que agora está um momento importante É, o Bradesco ele Pelo gráfico de Pelo candle de quarta-feira, né? Que é o terceiro da direita pra esquerda Um belo sinal Esse aqui é o Ah, tá aqui Esse é o diário É, tá certo É, um belo sinal de topo aquele lá, né? O que fez uma máxima bem... Quase rompeu a nuvem na máxima E perdeu força, né? É Então assim, a gente sempre espera, né? Como a tendência é baixista A gente acredita em princípio, né? Uma retomada da baixa agora Sim, seguir sempre a tendência E quer olhar o gráfico de 60 minutos? Podemos olhar aqui rapidinho Só pegar só pra ver se confirma É, nos 60 minutos ele... É, nos 60 minutos ele está se mantendo acima Mas, novamente, aqui é uma situação muito frágil aqui, né? De rompimento Entendi E aqui também o sinal de compra Seria o cruzamento na média curta acima da longa, tá? Que está meio distante Então, normalmente, quando isso acontece E há o cruzamento Ele já está meio esticado, tá? E provavelmente ele vai acabar voltando pra área de equilíbrio aqui, né? Tá difícil Mas eu estou gostando desse indicador Eu realmente comecei a acompanhar Ele é bem intuitivo mesmo Gostei bastante É, essa é a ideia Vamos dar uma olhada em Ambev Ação que ganhou muita participação na carteira do Ibovespa E aí acaba ganhando relevância Pra tomar o rumo do índice Porque a gente já está vendo Se Itaú, Vale e Bradesco Respeitarem esse movimento de Chegar perto da nuvem e voltar à tendência baixista Difícil se o Ibovespa tem uma tendência de alta Tem ela também E a Ambev também é uma situação muito semelhante Ela está testando aí a resistência Principal resistência, né? Nesse caso que a gente está vendo esse gráfico de hoje De ontem e hoje, né? Que a gente fechou quinta e sexta Acima da máxima, né? Da nuvem Como é que fica o... Então, isso aí Muita gente pergunta pra mim, né? Isso não é assim Preciso, assim, sabe? Na verdade, a nuvem é uma referência De uma área de resistência Só deixa eu... O gráfico está aparecendo na tela Ou está o... Aí, agora, assim Bom, vamos só retomar, então Aqui, esses dois que eu perguntei, né, Matsura? Que na quinta e na sexta Ele fechou acima... Acima da nuvem E aí, como é que eu interpreto dessa forma? Não, não, é assim Quando ele fecha acima da nuvem É uma sinalização, né? Que pode ter uma... Iniciar uma tendência de alta, né? Mas a gente olha outras coisas também Sim Por exemplo, aqui Uma coisa que é característica do Timurco Quando essas médias Aqui mais curtas A de nove, a de vinte e seis períodos Estão na horizontal Essa é outra característica do Timurco, né? As médias Principalmente essa de vinte e seis Ela costuma, muitas vezes, ficar na horizontal O que não ocorre com a média convencional Porque é só do fechamento Sim Quando ela está na horizontal Significa que não houve alteração Entre aquele maior máximo e o menor mínimo Ele está andando de lado Ele está naquele intervalo, né? Então ainda há uma indicação De que o mercado ainda não tem um viés forte Ele está respeitando os extremos Exato Por mais que esteja subindo E isso está muito característico aqui Porque ele não fez uma nova máxima Está vendo? Aqui a gente tem sombras super longas Agora ficou bem claro Porque ele fez várias sombras longas Que não foram rompidas Então E também não fez novas mínimas Então o mercado Essa média é legal Porque ela mostra uma lateralização clara Essa é a grande diferença em relação à média convencional Então esse rompimento não empolga Porque ele não está rompendo máximas de válido Rompeu a nuvem Mas rompeu meio de lado Vamos dizer assim Sem romper para cima Entendi Então para se animar com o Ambev Seria só romper a nuvem E romper a máxima Muito provavelmente Se ele romper essas máximas As duas merdas vão voltar para cima Aí sim Aí nós temos uma indicação de momento De uma maior força da tendência Legal Muito bom Bom Vamos partir agora para o pedido Do pessoal que acompanha o programa Telespectadores assíduos Foram os que pediram esses primeiros papéis O primeiro foi o Marcos Vasconcelos E o José da Silva Um abraço para os dois Os dois pediram o Banco do Brasil BBAS3 É, está com uma cara parecida Com os outros dois bancos Bem abaixo da nuvem do Timor É, mas lembra que o Bradesco Já estava testando a nuvem Sim, sim O Itaú estava mais próximo O Itaú estava mais distante O Banco do Brasil já é um banco diferente O Banco do Brasil Estou confundindo os homens Tem uma influência a mais aí No Banco do Brasil Está negativo aqui Está bem baixista No 60 minutos também E no 60 É, com certeza está É, provavelmente Também está abaixo da nuvem aqui Então já pergunta para você, Eduardo Eu vi esse rompimento aqui Ele tentou romper na alta E perdeu aqui na baixa Aqui já não daria uma venda ainda Não, não O Timorco é sim Na verdade Você tem que respeitar Olhar cinco curvas O Timorco As duas médias que formam a nuvem As duas médias menores E a linha Chico Sim Você tem que procurar Sabe o que quer dizer Timorco? Em japonês Timorco quer dizer Itchia é primeiro Mocco é olhar É no único olhar Esse único olhar Ele tem que ser completo Sabe? Tem que ver todas as curvas ao mesmo tempo Então aqui Por exemplo Quando ele rompeu aqui para baixo A média curta estava acima da longa Então assim Tinha algum problema na engrenagem Não estava tudo para baixo Está certo? E provavelmente Nesse momento também A linha Chico estava próxima do preço Aqui Não tinha passado aqui para baixo Então assim É um conjunto de curvas Você tem que analisar E tem que buscar essa sinergia nas curvas Não basta Ah, rompeu a nuvem Já compra ou já vende Legal Bom, então O papel que está em tendência de baixa Mas agora No momento não tem muito o que fazer Porque até no diário Ela está bem distante da nuvem É E no 60 também está andando de lado Tá Legal Pedido do Marcos Soares Pediu Ele pediu uma série de papéis A gente vai olhar um só Marcos Senão o programa Vai acabar muito tarde A gente vai olhar Embraer Em BR3 Deixa eu passar aqui para o diário primeiro Opa, esse papel já está dando aí Alguma expectativa positiva O primeiro olhar já foi positivo Já estou entendendo O primeiro olhar já foi positivo Porque é assim Aquela ideia de olhar o todo Primeiro ele está acima da nuvem Embora ele tenha voltado um pouco hoje E ainda está com verso positivo Se você for olhar as médias A média curta aqui está minimamente Mas ela está acima da longa Ela cruzou também E a linha de cor Que é essa linha verde Ela está acima do preço E acima das médias Outra coisa também A gente está observando aqui A média que forma a nuvem em futuro Ela também está voltando para cima Então assim Está se criando aí Todas as condições Para uma oportunidade de compra Legal Aí o que você deve olhar Deve olhar a relação retorno-risco O retorno potencial é grande aqui Porque vamos dizer Nesse momento Todas aquelas principais barreiras As principais resistências Foram vencidas Sim Então você tem que olhar o lado do risco O lado do risco O maior risco é o rompimento da nuvem Então a gente tem que ver aqui Talvez aqui Olhando aqui Em torno de R$28 O rompimento de R$28 Já seria Já estaria rompendo aqui a nuvem E hoje Fechou perto de R$29 Fechou em R$29,36 Eu tenho aí R$1,50 mais ou menos De risco De risco E quem se dispuser a correr esse risco De R$1,50 tem um potencial bom aí Legal Vamos dar uma olhada nos 60 minutos também Porque Vamos olhar os 60 Já no diário Agora formou uma figura aqui E eu olho muitos canos também É outra coisa que eu olho Que não está ainda Precisa confirmar Mas seria uma grávida de baixo aqui Entendeu? Agora se o papel na segunda-feira Romper essas máximas Aqui fechar acima dessas máximas Seria uma forte Sinalização de compra Legal Então é um papel que vale a pena Já ficar de olho Vale a pena estar acompanhando Na segunda-feira Já ficar bem de olho Na abertura do pregão de segunda-feira Nos 60 minutos O que No 60 está positivo Mas até aquela grávida de baixo Que a gente viu lá Aqui também tem uma indicação negativa Porque ele rompeu essa média Que seria um suporte importante Normalmente Quando a tendência continua Ele corrige até a segunda média E retoma O rompimento dessa segunda média De 26 Dá uma indicação Que ele pode cair mais Até o suporte da nuvem Então Isso é mais uma indicação Para dar uma olhada Na segunda-feira Legal Porque se ele romper Aquela máxima lá Da grávida Provavelmente ele vai voltar A subir aqui também Aí você tem uma oportunidade Boa de compra Bom Vou pedir o último papel agora Eduardo Eu vou pedir a ação Da Hidrogazil Melhor ação Da Bolsa Nesse começo de ano Uma das melhores Ano passado também Mas esse ano Disparada A ação que mais subiu E queria ver O que as nuvens Dizem sobre essa ação É É difícil achar Uma ação como essa Ela está bem positiva Aqui no diário Está com um viés autista Forte E recentemente Ela deu uma Vamos dizer assim Ela deu uma consolidada Próxima aqui Próxima aqui da média E retomou aqui O primeiro suporte dela Essa linha Escola aqui É uma linha importante Ela dá uma indicação De momento forte Força forte Da tendência As duas médias Estão viradas para cima E a nova futura Também está virada para cima Então esse é um papel Promissor Promissor E o fechamento na máxima Do dia de hoje É um Pelo menos para mim Que eu sou Tenho ainda análise ocidental Que gosto de olhar os fechamentos Mas um fechamento na máxima Assim forte É um ótimo indício Para um papel Que principalmente num dia Como hoje Foi um dia predominantemente Volátil Até a bolsa pouco Saiu do lugar Um papel que ganhou força No final Fechou na máxima do dia Então esse papel É interessante Do ponto de vista De ficar posicionado É recomendado Só que Ele tem um nível de risco Aqui Mais ou menos Nesse nível aqui Que seria Uma referência de suporte É para entrar agora É Não, mas se você pensa No longo prazo Você pode ter Uma oportunidade de compra ainda Se a gente olhar De repente a gente pode Melhorar o time Olhando os 60 Vamos ver os 60 Aqui O 60 também Ele opera acima da nuvem Já há vários pregões Ele chegou a testar aqui Ele reagiu aqui No suporte da nuvem Ele está bem positivo Aqui também Ouso dizer Eduardo Que esse papel Não deve ter operado Abaixo da nuvem O ano passado inteiro Se você quiser abrir Um gráfico mais longo Esse é um papel Pegar um semanal Vamos pegar um gráfico semanal Vamos ver como é que está É Olha lá Ele operou Ele rompeu a nuvem Mais ou menos Em junho de 2014 Depois de junho Julho de 2014 Então quase um aninho Uns nove meses Olha aqui No semanal Ele chegou aqui A testar aqui A nuvem E retomou aqui Com força Com muita força Então é um papel Que está autista No semanal No diário E nos 60 minutos Legal É o ponto fora da curva No nosso bovespa Se não fosse a raiva do Brasil A gente ia falar que não tem salvação Mas há razões para acreditar Bom Eduardo Eu gostaria de agradecer A sua participação no programa de hoje Desculpa pelo problema técnico Do segundo bloco Mas deu tudo certo Bem-vindo ao Informando em TV Agora com o seu programa Toda sexta-feira E muito legal O seu ensinamento sobre o Timoco Eu gostei bastante E tenho certeza Que o pessoal de casa também gostou E vai começar a acompanhar Esse indicador Muito obrigado Obrigado também E continue acompanhando Que é um excelente indicador Legal Bom, espero que vocês tenham gostado Do programa Na sexta-feira que vem Quem vai tocar é a Paula Barra Que eu vou estar de férias Vou tirar uma semaninha De descanso Mas eu volto em março Com mais visão técnica Tenham todos um bom fim de semana Uma boa semana que vem E até daqui duas semanas Com mais um visão técnica Até lá